Cerca de 15 mil pessoas devem participar do tradicional desfile de 7 de setembro que ocorre aqui na Avenida Prefeito Luiz Latorre nesta quarta-feira. E quem tem mais informações é o coordenador do Gabinete de Gestão Integrada, José Carlos Pires. Como é que vai ser o desfile? O desfile vai ter a participação de 32 organizações, começando com o Exército Brasileiro, encerrando com a agricultura através dos tratores, tem a presença da Guarda Municipal, da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, de várias escolas, de motociclistas e de diversos segmentos da sociedade jundiaense. Nós estamos esperando mais de 15 mil pessoas, 3.500 desfilando, também vai ter gastronomia, vai ter artesanato e vai ter o convívio da sociedade. As recomendações para o público e também para o motorista aqui na região? A Prefeito Luiz Latorre vai ser interditada logo cedo e logo após o desfile será liberada. O acesso é tranquilo, tanto para quem vem de carro quanto para quem vem a pé. É só vir participar a partir das 8 horas no desfile da integração e da participação popular com mais de 15 mil pessoas, que é o maior e melhor desfile do interior do Estado, comemorando os 194 anos da nossa independência e do desenvolvimento do nosso país. Quantas horas de desfile? 2 horas, 2 horas e 30. Muito obrigada pelas suas informações. Sandra Riva para o Jornalismo da TVE Jundiaí.